Opa, o marimbone morreu no talo do nariz. Olha como é que está, o marimbone com alijó. Esse aqui já é o marimbone com o cantador. Escuta, velho. Olha. Olha, esse é o cantador. Esse aqui não é esse aqui que me ferrou, não. Não morreu no talo do nariz, não. Olha. O bicho é brabo.